Com a competidora, que é Change of Plains, na luta pela segunda e pela primeira, Change of Plains por fora, vai tentando o primeiro posto, estão brigando, Change of Plains por fora, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Poderosa Nativa na dupla, cruza a faixa final, primeiro Change of Plains, segundo posto, Pentecina, Poderosa Nativa, depois Festa é Festa ou Energia Glitter, até a última, que foi a Bonnie Rafaela, vamos aguardar o placar.